Música Olá, bem-vindos ao Jornal de Notícias de Clima. Água e Energia Elétrica, mais perto dos moradores do Posto Administrativo Municipal nº 5. Membros da Assembleia Municipal de Clima, formados em fortalecimento de capacidades de acesso à informação sobre o direito. Estes e outros assuntos vão webinar o Jornal de Notícias de Clima. Confira os documentos já a seguir. Música Este é o Jornal de Notícias de Clima no seu receptor. Semana a semana, trazemos as incidências que marcam a atualidade aqui em Clima. Água e Energia, mais perto dos moradores do Posto Administrativo Municipal nº 5. Veja a reportagem. Água e Energia Elétrica, mais perto dos moradores do Posto Administrativo Municipal nº 5. O Posto Administrativo Municipal nº 5 está a evitar esforços, junto do Fundo de Investimento e Patrimônio de Abastecimento e Gestão de Água FIPAG e da Eletricidade de Moçambique, com vista a expandir os serviços de abastecimento de água e energia elétrica de qualidade aos moradores dos bairros da sua alçada, nomeadamente Namunho Sede, Bazar, Torrone Terceiro, Gogone e Emborio, na cidade de Climane. Alguns destes bairros dispõem de energia elétrica de fraca qualidade e outros ainda não têm ligações domésticas. Segundo Lúcio Hilário Sebastião, técnico afeto ao Posto Administrativo Municipal nº 5, os bairros de Emborio e Torrone Terceiro continuam a enfrentar problemas de falta de água potável, sendo necessária uma intervenção para contrapor a situação. É um plano com a FIPAG, que é para poder abastecer mais água aos bairros, e assim como aos bairros que ainda não foram canalizados, a FIPAG é para aumentar mais tubos de canalização até aos bairros. Bazar, Namunho Sede e Gogone tem água canalizada, mas a qualidade de abastecimento do precioso líquido ainda não é das melhores. As estruturas do Posto Administrativo Municipal nº 5, em Namunho, estão a negociar com a EDM e FIPAG, no sentido de acelerarem a expansão das redes elétrica e de água canalizada, de qualidade para os moradores das referidas unidades residenciais. Membros da Assembleia Municipal de Climana, formados em matéria de fortalecimento de capacidades de acesso à informação sobre o direito. Membros da Assembleia Municipal de Climana, capacitados sexta-feira última, no Salão Nobre do Conselho Municipal de Climana, em matéria de fortalecimento de capacidades das Assembleias Municipais, através do acesso à informação sobre o direito. O workshop visava dotar aos mandatários dos munícipes de Climana de instrumentos legais com vista a desenvolverem, com segurança e conhecimento, os seus trabalhos. Durante o seminário, foram abordados temas como introdução aos princípios de direito fundamentais, constantes da Constituição da República de Moçambique, direito e deveres de membros e competências das Assembleias Municipais, na governação municipal, lei de direito à informação, o seu enquadramento na agenda de boa governação em Moçambique, e a inclusão e engajamento dos cidadãos na governação municipal, através da Assembleia Municipal. O facilitador de seminário, Benjamim Pecanino, diretor do Instituto de Apoio à Governação e Desenvolvimento, realizou a importância do domínio das leis por parte dos membros da Assembleia Municipal. Por seu turno, o presidente da Assembleia Municipal de Climana, Domingos de Albuquerque, referiu que estão convictos que os temas apresentados são ricos e importantes para os membros da Assembleia Municipal e servirão de uma lanterna a iluminar o dia a dia nos seus trabalhos, nas complexas resoluções dos problemas que preocupam os munícipes desta urbe. A Assembleia Municipal é o órgão municipal que delibera e aprova os regulamentos municipais e demais legislação de âmbito local, fiscaliza a ação governativa do Executivo Municipal e representa os munícipes. Os membros da Assembleia Municipal de Climana tiveram a oportunidade de receber a Constituição da República de Moçambique que visa adotá-los de conhecimentos da coleção legislativa moçambicana. Decorreu de 8 a 10 de setembro em Climana um seminário sobre a elaboração da estratégia municipal de adaptação às mudanças climáticas. Decorreu de 8 a 10 de setembro em curso na cidade de Climana um workshop sobre o desenho do plano municipal de adaptação às mudanças climáticas. O workshop que visava capacitar as entidades municipais em matéria relevante às mudanças climáticas, redução de riscos e desastres, teve como base os planos municipais de adaptação de outros pontos do mundo, incluindo de algumas regiões dentro de Moçambique. No mesmo passo. Por isso, esses workshops, sem dependência de mim, não deviam ser nessas salas fechadas. Para mim, deveriam ser muito mais amplos, porque eu quero que o meu motorista perceba de tomar ambiente. Porque se eu não me vejo de tomar ambiente, eu às vezes sei. A pouco de encontro o carro a funcionar durante uma hora. Ele chega e põe o carro. Eu pergunto, mas você não está a gastar combustível? Ah, estou. Não, eu sei, mas o carro... O meu servente, o servente do município, que é de tomar na rua, nós precisamos de ter um município que perceba a ação do ambiente. Não apenas, eu sei que estamos conversando de algum lado. Sharmila Moyani, conselheira técnica sênior de CK, avançou que o plano de adaptação às mudanças climáticas é um instrumento orientador para o município, do âmbito das mudanças climáticas, tendo em conta que a visão do município de Calmani para os 100 anos é ter um município resiliente e verde. Participaram no workshop diversas entidades, sendo o Conselho Municipal de Calmani, Sociedade Civil, Direção Provincial das Obras Públicas e Habitação, a Universidade Eduardo Mutlán, Universidade Pedagógica, a Politécnica, entre outras. Para um workshop, visa a elaboração de um plano municipal de adaptação, como foi anteriormente mencionado. Este plano municipal de adaptação é um instrumento orientador para o município de Calimane, no âmbito das mudanças climáticas, tendo em conta que a visão do município para os 100 anos é ter um município resiliente, um município verde. Ainda não tem a visão completamente construída, mas tudo indica que, pelos exercícios que estão sendo feitos aqui, que o objetivo final é de ser ter, para além dos outros setores, ter o setor de mudanças climáticas bem aprimorado e um município que esteja resiliente. E assim foi o Jornal de Notícias de Calimane. Voltamos a ver-nos em próximas orações. Até lá, fiquem bem. Jornal de Notícias de Calimane